Olá, está no ar o Mais Vida. Hoje vamos falar sobre acessibilidade. Nos encontramos na Avenida Marginal, na cidade de Maputo, para falar de singulares que pensam em pessoas com deficiência. Falo do Complexo Redencial Gaia-Guanga. Vamos falar com Jaime Bila, que é o representante deste estabelecimento turístico a nível das cidades de Maputo. Sabemos que aqui o Caia-Guanga emprega pessoas com deficiência. Podes nos contar um pouco dessa iniciativa? O Caia-Guanga, na sua visão, não acha que os problemas de deficiência física ultrapassam o emprego, neste caso. Então, é uma responsabilidade social que a gestão especial daqui vê como uma saída para uma pessoa portadora de deficiência poder partilhar o seu momento, o seu desenvolvimento intelectual, assim como o físico, porque nem é tudo o que uma pessoa com deficiência física não pode fazer. Então, nós exploramos aquilo que são os potenciais, o potencial desta pessoa para poder desenvolver as atividades que aqui em nossa empresa são desenvolvidas. E aqui, que tipo de trabalho os filhos fazem? Vê a nossa chegada de pessoa com deficiência física motora, um surdo, até jovem com deficiência mental. Podem nos contar um pouco os serviços que eles têm realizado? Para o portador de deficiência física, dou exemplo concreto do que está a acontecer agora. Alguns estão destacados para o departamento da segurança. Eles facilmente movem as cancelas, podem também intervir em áreas de informação, ele comunica-se perfeitamente via rádio comunicação. O deficiente mental, ele serve no jardim. Seu nome? Francisco Cunhaca. Há quanto tempo trabalha aqui? Estou aqui desde 2004. Exato. Como é que tem tido o seu trabalho aqui? Muito bem, fantástico. O ambiente é super fantástico. Esse estabelecimento em todo canto, acessibilidade, então falar mesmo da rampa, mesmo as entradas, pensaram nas pessoas com deficiência. O Cunhaca observa aquilo que a lei prevê e respeita aquilo que são exatamente os direitos de pessoas portadoras de deficiência. Exato. Em todos os âmbitos, nesta acessibilidade, fomos muito abordados acerca deste assunto e levamos a peito. Por isso que podem ver que todos os acessos daqui do Cunhaca, mesmo na piscina, as salas todas estão munidas de rampas. Estamos em uma das casas de banho, isto é, WC, que é um local acessível para pessoas com deficiência física motora. Tratando-se de uma área onde há eventos, onde há vários acontecimentos, nós sabemos que há necessidades biológicas por aqui acontecer. Então, adaptamos esta casa de banho exatamente para pessoas portadoras de deficiência física. Depois de termos acompanhado aqui vários cenários, vários locais aqui de Cunhaca, Jaime, que apelo que deixaria aos nossos telesportadores? Qualquer pessoa, a qualquer momento, pode também estar no grupo de quem? Ou pode estar, ou pode ser um portador de deficiência. Neste caso, aconselho a todos, os investidores, sobretudo das instâncias turísticas, que não estão a perder nada em montar o sistema de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência. Pode ser uma mais-valia, porque há muitas organizações a nível internacional, há muitas organizações a nível nacional que abordam este tema de pessoas portadoras e mesmo a nível de negócios, pode ser uma mais-valia, porque essas organizações movimentam massas de pessoas e são essas instâncias turísticas que devem acolher as pessoas com esta sensibilidade. para si que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá!